Aplausos Ora, muito bem, meus meninos, vamos começar a nossa lição de hoje. O tema é ortografia, que, como os meninos sabem, é a parte da gramática que ensina a escrever as palavras corretamente. Entre, deve ser a tonecas. Com licença, senhor professor. Claro que, não licença, antes do menino abrir, eu já tinha dito que era o menino. Ah, então o senhor será como o Luís de Matos, adivinha tudo? Não, não sou como o Luís de Matos. O Luís de Matos adivinha o que ninguém sabe. E eu, limito-me a dizer o que toda a gente sabe. O menino é o único que se atrasa aqui na aula, portanto, saber que era o menino estava a bater à porta, não é adivinhar. Não é bem assim, isso também é a modéstia da sua parte, não é? E lá começa o menino com as suas gracinhas, não é? Pode dizer-me porquê que chegou atrasado? Fui mordido. Por um cão? Não, olha, antes fosse um cão, antes fosse. Então por que diabo é que o menino foi mordido? Foi uma abelha. Isso é um pouco doloroso. Olá, se é, olá, se é. E onde foi que a abelha lhe mordeu? Foi no... Não posso dizer. Não pode? Bom, então faça favor de sentar. Também não posso fazer. Ah, já percebi. Então sente-se de lado assim. Bom, antes do menino entrar, estava eu a dizer que a lição de hoje é a subortografia. O menino sabe o que é isso? Que é eu? Sim, o menino. Ah, senhora, eu tenho a pena de mim que eu hoje estou fisicamente debilitado. Ah, mentonecas, desculpa as parvas. O menino não foi mordido pela abelha na língua, não é? Portanto, diga lá o que é a ortografia. Ortografia? Não sei. Mas olha, pelo nome deve ser alguma coisa a ter a ver com as hortas, não sei. Bom, antes a abelha eu tivesse picado na língua porque não saiam tantos disparados, não é? A ortografia que eu estou a falar é a ortografia sem H, não é a ortografia com H. Ah, sem H eu não conheço, conheço a outra. O menino nunca ouviu falar no acordo entre Portugal e o Brasil sobre a ortografia. É um acordo segundo o qual os países, ambos os países se obrigam a escrever corretamente da mesma maneira. Ah, então quer dizer, agora vamos passar a escrever como eles falam nas telenovelas. Em vez de três, em vez de três, Portugal, em vez de Portugal, coisa assim, não é? Não, não é isso, não confunda sotaque com as letras, com a escrita. Ah, a ver se não me esquece disso. Bom. Ora bem, como o menino deve saber, eu hoje estava a pensar em começar, e vou começar pelas exceções. Ora bem, em português deixou de haver letras dobradas. Ah, olha, o meu pai, o meu pai deve ser uma exceção grande até. Seu pai, porquê? Eu não preciso. Porque ele, quando recebe as letras, ele paga as letras da arca congeladora que temos, e até ele dobra as letras e guarda numa gavetinha, ficou dobrado. Ah, menino, já cá faltava a geneira, não é nada disso, eu não estou a falar de letras bancárias, estou a falar de letras do alfabeto. Ah, assim já é possível. Bom, portanto, estava eu a dizer que deixou de haver letras dobradas no alfabeto português, à exceção dos S e dos L. Portanto, palavras correntes, como casa, escola, restaurante, deixaram de ter letras dobradas. Pô, restaurante pode não ter letras dobradas, mas tem dobrada com feijão, que é muito bom. Não é que escalpe-se e não me interrompa, assim, eu estou a falar de ortografia, não estou a falar de culinária. Desculpe, senhor, professor, mas mesmo assim ainda há coisas em comum. Há coisas em comum? Como, não estou a ver. Por exemplo, a sopa de letras, sopa de letras. Ah, menino, acabe lá com as colícias, esteja com juízo e preste atenção. Pronto, está bem, eu presto. Ora bem, na ortografia de hoje, há de umas letras que desapareceram. Já, e avisaram a polícia? Olha, agora está na moda aqueles programas de televisão que encontram as coisas desaparecidas. Era bom, é que estivesse na moda o menino estar calado, está bem. Ora bem, desapareceram o Y ou Y, desapareceu o W ou W e desapareceu o K. Oh, senhor professor, agora leva-o tudo, então desapareceu também o meu pai uma. Desapareceu o seu pai o quê? Uma capa, mas uma capa, é uma capa do carácter, é muito grande, não é? Então veja lá, dava para a gente, quando íamos à bola no inverno, veja lá também. Oh, menino, menino, chega de polir, está bem. Esteja com atenção, preste atenção ao que eu estou a dizer. Bom, também desapareceram, da língua portuguesa, da escrita, aliás, portuguesa, desapareceram os grupos TH e PH. O PH, desculpe, eu não estar de acordo consigo, mas posso te contradizer. O PH não desapareceu. Oh, menino, nem me atreves a contradizer-me. Não é por nada, senhor professor, eu vi na televisão, anunciaram-se a menino que tinha um PH bastial para a pele. Oh, menino, eu não percebo, o menino não faz outra coisa se não pensar em futebol e na televisão. Mas porquê? Porquê é essa obsessão? É capaz de me dizer... Está na moda e não sou só eu, há mais pessoas, é o Pinto da Costa, é o Santana Lopes, é o Fernando Barata. É toda a gente importante deste país. Oh, menino, nesta aula, nesta aula, importantes, são as pessoas que estudam, as pessoas que sabem, o que não é o caso... Bom, como eu ia dizendo, desapareceram o grupo TH e o grupo PH. Hoje, por exemplo, Teologia escreve-se com T e Afta com F. Olha, e esta aí uma coisa que eu tenho na ponta da língua, vi? O que é que o menino tem na ponta da língua? A Afta. Olha, e vai que se parte uma Afta na ponta da língua, dá muito, amém? Ora, menino, tem que a dar ideia. Olha, tipo, quer ver? Não, diz, nem para a língua doente, de modo suéte. Agora eu já não percebo nada, agora mesmo é que eu já não percebo nada. Não, outra vez a enfermeira mandou-me pôr a língua para fora, agora a pessoa manda-me pôr a língua para dentro. Não, não é por nada, mas isto baralha uma criança Baralha uma criança Olha, eu é que fico baralhado Se não tivesse a cabeça no seu lizarro Ficava baralhado com tanta geneira que o menino faz E diz Ora, vamos lá a saber Agora vamos passar a falar da acentuação Isso aí agora é que é pior É pior por quê? No estado em que eu tenho acento Quinto, né? Que se o menino soubesse português Sabia que eu estou a falar de acentos com C E não de acentos com dois S Ah, mas é que o meu não é com C nem com S É com uma picada de abelha que nem queira saber Bom, bom, continuando As palavras quanto à acentuação Podem ser agudas, graves ou esdrúxulas Não é verdade? É, pois, se eu sou o senhor professor a dizer É que eu sou eu para desmentir, não é? Muito bem Ora, as palavras agudas são aquelas que têm o acento na última sílaba Precisamente, na última sílaba As palavras graves são as que têm o acento na penúltima sílaba Lá está, na penúltima sílaba E as esdrúxulas têm o acento na antepenúltima sílaba Não, e é tudo E é tudo Bom, agora o menino bonecas vai-me dizer Pontapé é uma palavra Aguda, grave ou esdrúxula Pontapé? Bem, depende, não é? Depende Depende, nem de negras Depende de quê? Da força com que é dado o pontapé Se for com muita força, é grave Não é nada grave Ó, menino O menino não percebeu nada do que eu lhe expliquei Ai, o senhor professor, desculpe, mas eu percebi muito bem Olha, o senhor professor é que havia de levar um biqueiro Com o meu apanhei ontem a ver se era grave ou não era Ó, menino bonecas, não confunda Pontapé é uma palavra aguda E a lavagem, hã? Aguda é a dor provocada pelo pontapé O menino bonecas, o menino está-me a contradizer A senhora, eu tenho que contradizer o que é que quer O menino está-me a contradizer a mim que sou professora ao Mata de Anos E quero-me ensinar a mim que anda a levar pontapés Se também é uma das das anas O menino bonecas, calce, por favor E não me interrompa Dê-me um exemplo de uma palavra aguda Aguda? Aguda? Olha, alfinete Ó, menino bonecas, que esperá-te Alfinete não era a de uma palavra aguda Olha, não vai, não é Olha, experimento picar o dedo no alfinete A ver se não é agudo Ó, menino bonecas Alfinete é uma palavra grave Porque tem o acento na penúltima sílaba Por exemplo, Salomé é que é aguda Olha, olha a Salomé, a Salomé A tua Salomé é a vizinha mais estúpida que eu tenho lá na rua É burra que nem uma porta a Salomé É burra que nem uma porta Mas não deve ser a única burra que é lá na rua Não, mas ela vai à frente Ó, menino bonecas, o menino sabe Como é que ela obtinha bons resultados de si? Sabe como era? Era com uma menina de cinco olhos O quê? Cinco olhos? O que é isso? É uma rapariga marciana? Não, não, menino bonecas não é nada marciana Era um instrumento Uma espécie de palmatória Com o que antigamente se castigavam os meninos cábulas como tunecos Não, peraí, peraí, peraí O senhor professor não é contra os castigos corporais? Sou, sim, senhor Ah, bom Já estava a ver a minha vida andar para trás É, é Sou e é a sua sorte Não havia de ver Bom, mas eu endei-te trazer Esse instrumento cá para a aula Para o menino o conhecer Talvez hoje à tarde Olha, eu cá por mim Se quer que lhe diga, eu dispenso Os instrumentos de estrutura aterrorizam-me E a minha terroriza-me a sua ignorância Bom, menino bonecas Vamos acabar a aula aqui Será pedir-lhe muito Que hoje em casa estude o tema que nós hoje demos aqui? Não, não é pedir muito Eu vou mesmo tratar disso Olha, vou já para casa tratar da acentuação Boa tarde, meus meninos Boa tarde, senhor Então, estão bonzinhos? Estão prontos para começar a aula? Ora bem Eu tenho aqui uma surpresa Ora, aqui está Isto é que era um Um instrumento de persuasão educacional Bom, isto era Eu fazia isto Vais por causa do menino de bonecas Mas este maroto, como sempre Não está cá Entra Se a pessoa dá licença Dou, passa-me a valer Entra, entra Senhor López, então como é que está? Ui, ui, ui Mas anda aqui Arrasca aqui das cruzes Ah, e se calhar foi algum mau jeito de noite Não, não, foi de noite Foi mau jeito de dia Foi lá na oficina com um pé de cabo a abrir um cachorro Está a ver? É preciso cuidado com essas coisas agentes que o estão a passar Não, 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 a minha patroa já me anda a dar aqui com uma pomada Não há sem nada Oh, senhor professor O meu pai veio cá Que era por causa daquela menina que o senhor disse que chegou hoje de manhã que trazia Sempre trouxe, sempre trouxe É esta Uma menina de cinco horas Há quanto tempo Acabou-se a porta com a tampela Ah, faz-me favor Ah, estas mãozinhas levaram tantos beijinhos, uma igual a esta Bem, eu hoje falei na aula, mais em particular, ao Tonecas Neste instrumento que tantos serviços prestou à nação Ah, e ainda hoje podia ser muito útil ao senhor professor Olha, eu pegava nisto e aí eu arraial palma-toadas numa certa determinada malta com o Caceca Era uma maravilha Ah, infelizmente tenho de concordar consigo, senhor Lopes Todos os dias assistimos a erros palmatórias Isso Ah, e isso dói? Dói? Já vais ver da cá não Ah, senhor Lopes, não vai bater no Tonecas aqui na aula, não Ah, senhor, não pensei, deve dar isso É, é Renard É só Renard É que eu, para bater, não preciso de ir na cinco olhos, cinco olhos É logo a vista desarmada Para lá Para cá, para cá O menino quer saber, vai lá Ah 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 Se isto é brincar, agora faço ideia ao sério Bem, até me veio uma vontade de estudar por aqui em cima Ah, menino Tonecas Ah, menino Tonecas, era bom que essa vontade não lhe passasse por menos até ao fim do ano letivo, não era, menino Tonecas? Ah Ah, se a pessoa pudiera ficar aí com a menina, era para o ajudar, não é? Ah, senhor Lopes, eu já sei, eu lembro-me, o senhor... Já disse uma vez, o senhor... Pois, eu sei a sua teoria, o senhor Lopes acha que sem porrada não é educacional, não é? Ah, pois, claro, é isso, é, e que marais, ninguém me tira da caixola que eu não tenho razão Pois é, senhor Lopes, mas os métodos de ensino mudaram, senhor Lopes Ah, pois mudaram, ah, pois mudaram Por isso é para cá, há para aí muito doutor que não sabe escrever, está bem? Isso admito, admito que é verdade, mas sabem outras coisas Ah, pois sabem, claro que sabem Sabem fazer um nó da gravata Sabem fumar xeruto Sabem, a xeraranga, aquela porcaria dos computadores Senhor Lopes, desculpe, mas os computadores não são uma porcaria Olha, eu até já pedi à direcção da escola para me pôr um aqui na sala de aula Está, está, está mal, está mal, está mal Assim os alunos vão me descer, isso que eu jogo de outras porcarias Isso, senhor Lopes, senhor Lopes a dar com as porcarias, não é? Não são, só porcaria são Eu bem vejo lá, lá, lá a malta do escritório, da oficina Mulheres e tudo, elas agregadas aos computadores Andam lá, a trabalhar, não sei o que há, lá com o Neto Internet, inter Inter, inter, só conheço o do Milão Então, esse também eu conheço, o Inter Pronto, já estamos a afastar-nos do tema, não é? O senhor Lopes já matou as saudades com a menina Obrigado, senhor Lopes, vai, senhor Lopes Obrigado, sim, senhor Pronto, acabou a formagem de soldado Olha, 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 o senhor professor Vai ficar bem com ela Aqui nem pode ser muito útil Pode querer Pronto, eu não concordo consigo Desculpe, senhor Lopes, mas não concordo consigo Pronto, senhor não concorda comigo, não é? Estou aqui de novo frosquinar O senhor vai aqui? Frosquinar Vai, vai a Dantes faz tarde Pronto, depois tem velho, senhor Lopes Aqui para nós, o até tem gostado de ir cá, sabe? Ainda bem É que o senhor professor, cara, no fundo, olha até o gajo puro Olha, professor, tem mais ver, não é? Tu virá como é que porta, sabe? Se não, já sabes, Lopes Ah, sei, sei, sei. E isso não é uma menina de cinco olhos, não. É uma coluna com cinco orelhas. Faz favor de sentar, Ninho Tonex. Bom, hoje vamos falar de uma coisa que os alunos normalmente gostam muito. Moço de Escolar. Ninho Tonex, calo, só que eu chamo o seu pai. Não chamo, se calhar não dá para todos, não vale a pena. Bom, vamos falar de história de Portugal. Da história da nossa pátria. Ora, tudo começou no condado portugalense, que era uma região ao redor de onde é hoje a cidade do Porto. O menino sabe quem é que governava esse pequeno estado? No norte, ao redor do Porto. Não sei, bem cá, para mim só pode ter sido o Pintacosta, não sei? Ninho Tonex, a geneira e a grossa. Ah, se não era o Pintacosta, era o Valentim Loureiro. Ninho Tonex, por favor, não me diga disparate. E por favor, não me fale dessa gente, que me faça uma loja toda. Ora, quem governava o condado portugalense era um cavaleiro, um vidalgo francês, de nome Henrique de Borgonha. Que borgonha! Olha, que borgonha! Um francês a governar o Porto, ah? Não era isso. Na altura ainda não era português, era Porto Calé. Só depois é que passou a ser uma cidade portuguesa. Olha, e ganhou muita coisa com isso, não acha dúvida? Depois vieram os ingleses, é que ficaram a ganhar, até mandam-me um vinho. Oh, Minto Necas, não é bem assim. E quanto à dona Urraca, o que é que me diz? Eu? Eu não posso dizer nada. Olha, foi para o meu pai ter sido embora. Ele é que podia zerar alguma coisa sobre isso. Seu pai, seu pai não percebe porquê. Foi, meu pai. Olha, foi aqui, aqui. Foi há dois meses, ele estava a fazer uma capoeira nova e sem querer deu uma martelada num dedo. É, pai, isso é que é o Rava, pô. Oh, Minto Necas, não confunda o Rava com o que eu falei. Foi do Raca, o Raca. A dona Urraca, uma fidalga galega. Galega? É nome de Cufre? Esse lá só podia ser galega. O nome desses? Minto Necas, calce e preste atenção, faz favor. Minto Necas ouviu falar no Egas Muniz? Muniz? O Egas? Ele não é nada assim, o José Eduardo Muniz, da televisão. Não, não, Minto Necas, não é. O Egas Muniz era um aio de Dom Afonso Henriques, que por causa da sua honra, era o homem de honra, se foi entregar ao rei de leão com uma corda ao pescoço. Olha, até faz lembrar o Santana Lopes. Pois ele também teve que se entregar ao Roquete, que é o rei do leão. Minto Necas, se o menino começa a misturar futebol com a nossa história, eu perco a paciência. Bom, mas há mais um Muniz cérebro. Chamava-se Martim Muniz. Conhece? Assim pelo nome, não é estranho, não é? Ah, não é um empreiteiro que anda a fazer umas obras lá para baixo, para baixo? Necas, não diga disparados. Martim Muniz é um homem que morreu entalado. Pois, então, os empreiteiros estão quase todos entalados. Mas o Martim Muniz morreu entalado nas portas do castelo. Ah, este não, este morre entalado nos bancos. Chega de tanto disparado, está bem? Bom, o menino ouviu falar do outro Fidalgo do Tempos de Dom Afonso Henriques, que era o Dom Fuas de Roupinho. Dom Fuas, Dom... Não, Roupinho, francamente não, Sr. Professor. Bom, sabe porquê que ele ficou célebre? Também não. O Dom Fuas Roupinho ficou célebre por ter participado na primeira Batalha Naval da História Portuguesa. Ah, Dom Fuas Roupinho. Já se percebe, era Batalha Naval. O Roupão foi água, encolheu, ficou Roupinho. Continuemos. O menino conhece, de certeza, aliás, como toda a gente, a figura do Santo António. Ah, Santo António. Olha, o Santo António é o santo da minha devoção, porque é o santo das sardinhas e dos pimentos assados. Menino Tonecas, eu estou a perguntar coisas sobre o Santo António, mas não é por causa da culinária. Bom, aliás, Santo António, o seu nome verdadeiro era Fernando de Bilhões. Então sempre está ligado à culinária, pelo menos às ameijas, às abelhão-pato. Não há mais uma baralhação, menino Tonecas. Bom, vamos lá ver, responda-me uma coisa. Em que reinado se realizou a conquista definitiva do Algarve aos Mouros? A conquista definitiva do Algarve? Ah, foi no reinado de Mário Soares. Porque o acordo ficou na Praia do Val e a oposição no Pontal. E lá vai mais uma baralhaçãozinha. Não, menino Tonecas, conquista definitiva do Algarve deu-se no reinado do Afonso III o Bolognês. Ora, diga-me uma coisa, agora já há propósito de cognomos. Quem era o rei que tinha o cognomo do trovador e do lavrador. Mas trovador e lavrador ao mesmo tempo? Lavrador e trovador ao mesmo tempo. Trovador e lavrador ao mesmo tempo? Ah, só pode ser o Vitorino. Menino Tonecas, eu estou a falar de figuras do passado, não é? De figuras do presente. Pois, do passado. Foi por isso que me lembrei do Vitorino. Menino Tonecas, quem tinha o cognome de lavrador e trovador era o rei Dom Dinis. Ah, Dom Dinis. Dom Dinis. Agora lembra-se, ou sabe, qual foi a batalha? Que o rei Dom Dinis ia travando com o seu filho Dom Afonso se não fosse a intervenção da Rainha Santa? Batalha? Sim. Rainha Santa? Sim. Francamente, assim de repente não me ocorre, não estou a ver, não. Já estava a esperto. Menino Tonecas, foi a batalha de Alvalade. Olha quem diria. Olha, hoje é que fazia falta uma Rainha Santa Alvalade para ver se aqueles gás ganhavam algumas batalhas. Chega, chega. Quando não é o futebol é a televisão, quando não é a televisão é o futebol. Menino Tonecas, vamos lá continuar a aula, que a aula tem que continuar. Diga-me uma coisa, sabe quando é que os interesses de Castela começaram a invadir Portugal? Sim, sim, eu e sabe toda a gente. Foi quando a comunidade económica europeia abriu as fronteiras. Vieram os campos, vieram as hortaliças, vieram as roupas, as lojas das roupas, está aí tudo. Não é nada disso, mas eu estava a falar da invasão medieval, não era da invasão atual. Ah, eu pensava que era atual. Essa ação iniciou-se no reinado de Dom Fernando Formoso ou o Inconstante. O Inconstante? Dom Fernando? Eu pensava que o Inconstante era Dom Marcelo. E o menino não viesse com as suas gracinhas. Bom, menino, com certeza que ouviu falar, com certeza que estudou a Batalha de Alves Barrota. Ah, pois tu diga, da Batalha de Alves Barrota, pá, é pá, mas devemos uma carga de porradaria naqueles espanholos, pá. Ah, ué, é isso, é isso. Mecas, que magos são esses? Ah, discurso, senhor, senhor. Foi, foi o mesmo entusiasmo. Olha como se diz agora, a dinâmica da vitória. Na Batalha de Alves Barrota, além do ONU, no Álvares Pereira, houve uma figura feminina que teve imensa importância. Sabe qual era? Figura feminina? Ah, foi uma mulher. Mas claro que foi uma mulher. Aliás, uma mulher com uma profissão muito útil na sociedade. Ora, uma mulher com uma profissão muito útil na sociedade? Ah, já sei, a Sofia Aparício. Qual Sofia Aparício, menino Conecas? Foi Dona Brites de Almeida, a padeira de Alves Barrota, que só à conta dela despachou não sei quantos castelhanos. Coitadinhos, olha, eles não ganharam nada em ver a padeira. Menino Conecas, deixe-te gracinhas. Bom, o Dona Novas Pereira foi muito ajudado em Alves Barrota pela aula dos namorados. E não só. Hoje há para aí também muitas miúdas que são ajudadas para a aula dos namorados. Calado, menino Conecas, calado. Bom, Dom João I, depois de Alves Barrota, estabilizou o reino, casou e teve vários filhos ilustres. Como é que se chama essa descendência? Eu gostava de lhe ser agradável, mas é que não os conheci, nenhum. Às vezes podia ser um ou outro, ou se chama nada, nenhum. Menino Conecas, isto é incrível. Chamou-se a Incrita Geração. Bom, o nome de Infante Santo não lhe diz nada. Infante Santo? Diz, é aquela avenida que vai da 24 de julho até à Estrela. Menino Conecas, não diga disparados. Nós estamos a falar de ruas, estamos a falar do Infante Santo, o Dom Fernando, o Mártir. E o Infante D. Henrique. O que é que tem o Infante D. Henrique? O Infante D. Henrique, vai lá, eu ajudo. Sagres. Ah, já sei. O Infante, o D. Henrique, foi o que mandou fazer a via do Infante, que um dia, ainda não sabe quando há de chegar a Sagres, é isso? Não é nada disso, menino, eu estou a falar da Escola Náutica de Sagres. Ai, a Escola Náutica é isso, é a Escola Náutica. A Escola Náutica de Sagres, de onde saíram os grandes navegadores, que nas nossas caravelas deram novos mundos ao mundo. Epá, que frase tão bonita. Agradeço-lhe muito, mas não é minha, a frase não é minha. Eu logo vi. É, que insolência veio a ser essa, menino de Náutica. Não, eu logo vi que o Sr. Professor não podia dizer menos que essas grandes frases, grandes homens, não é? Bom, hoje ficamos por aqui. Numa próxima aula, trataremos das descobertas. Ah, não é preciso, há mesmo uma comissão que só trata disso. Pelo menos no que diz respeito à descoberta dos tachos.